Bom dia, senhores e senhores deputados, deputadas, bom dia, galeria, imprensa, internauta, TV Assembleia. Hoje, o que me traz aqui, senhora presidente, deputado Irassema, vale, é que o Congresso ontem, terça-feira, dia 13, aprovou o programa Minha Casa Minha Vida, criado lá em 2009 pelo nosso presidente Lula e que hoje é o maior programa habitacional que foi extinto em 2020 e que agora voltou para dar oportunidade aos brasileiros e aos maranhenses a ter a casa própria. O presidente Lula, com essa volta do programa Minha Casa Minha Vida, está fazendo com que aquelas casas que estavam inacabadas, com obras paralisadas, e novas casas sejam reconstruídas no estado do Maranhão. Nós vamos ter aproximadamente 12 mil casas que serão construídas pelo Ministério das Cidades, do nosso ministro Jaber Filho, que esteve ao Maranhão, junto com o governador Carlos Brandão, e isso mostra a força do nosso estado, isso mostra a força dos nossos amigos políticos, que hoje nós temos com muito orgulho o nosso governador Carlos Brandão, que tem se dedicado, que tem se empenhado junto aos ministros. Ultimamente o Maranhão tem recebido vários ministros de todas as áreas na intenção de ajudar o nosso estado. Então, nesse momento, aquelas casas que estavam paralisadas, aquelas casas que estavam abandonadas, serão reformadas, serão reconstruídas e mais novas casas serão entregues. Pois só quem tem o benefício, quem já teve esse benefício, sabe a importância que é o programa Minha Casa Minha Vida, do nosso presidente Lula. Destaco a importância também do nosso ministro Flávio Dino, nessa articulação, claro, junto com o nosso governador Carlos Brandão, para que o nosso Maranhão possa ter as 12 mil casas. E cabe agora às prefeituras apenas apresentar o terreno adequado, terreno legalizado, para que o governo federal possa construir essas casas. As pessoas que estão interessadas, e eu estou vendo aqui muitas pessoas, muitos municípios e alguns também querendo fazer um tipo de cadastramento individual para que as pessoas façam o seu cadastro, e eu quero dizer que esse cadastro é feito pelo site da Caixa Econômica. Não há necessidade que as pessoas vêm em algum outro ambiente público municipal. A Caixa Econômica está com o site aberto, pronto para que as pessoas façam esse cadastro. E o sorteio será feito pela Caixa Econômica. E nós, parlamentares aqui, temos que estar vigilantes, temos que estar vigilando, fiscalizando, para que essa importante obra, que é do governo federal, não seja usada como cunho político para querer se promover em algumas cidades. Nós, parlamentares, vamos ficar vigilantes, porque essa obra é do governo federal, essa obra não pode ter nenhum tipo de direcionamento para escolha das casas. As casas precisam ir para as pessoas que mais precisam, pessoas humildes, pessoas que precisam e que não têm moradia. No mais, quero destacar a importância que está sendo o arraial, o maior São João do mundo, proporcionado pelo governo do Estado. Estive presente, conversei com empreendedores e vi o quanto as pessoas empreendedoras do carrinho mais renda, a cultura, o comércio, o empreendedorismo, está sendo aquecido e movimentado ao longo desses dias, dessas festas juninas. Parabenizo o governador Carlos Brandão, feliz do Estado do Maranhão, que tem esse governador empreendedor focado para fazer com que as pessoas que não têm emprego, não têm renda, possam aproveitar esses momentos. Assim foi no grande Carnaval, está sendo no grande São João, com a Secretaria de Cultura dando um show de gestão, de criatividade, para fazer com que esse nosso São João seja referência e seja o maior do mundo. No mais, desejo uma excelente semana. Quinta-feira, nós já vamos ter o nosso arraial e que venham as festanças. Muito obrigado.